Maio é o mês de conscientização contra acidentes de trânsito. Maio amarelo. Na região centro-oeste do estado, uma ação educativa alerta os motoristas. Agentes da CETRANS abordaram os veículos, conversaram com os motoristas e ajudaram a espalhar uma mensagem importante sobre a segurança no trânsito. A gente faz essa abordagem com o motorista, lembrando que nós estamos no mês de maio, que é o mês de ações de segurança no trânsito. Então, em outro momento que ele vê a questão do maio amarelo, ele vai lembrar dessa abordagem. A 11ª edição da campanha Maio Amarelo tem como tema Paz no Trânsito Começa por Você. Várias ações estão sendo realizadas em todo o país para alertar sobre a responsabilidade de cada um diante de uma situação que é bastante preocupante. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que todo ano cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem ao redor do mundo em decorrência de acidentes de trânsito. Mais da metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. E as estatísticas revelam que a falta de atenção e o descumprimento às normas seguem como as principais causas das ocorrências. Em Divinópolis não é diferente. Segundo a CETRANS, a imprudência é a principal causa da maior parte dos acidentes de trânsito registrados na cidade. Com as ações de conscientização, as autoridades querem mostrar a importância das mudanças de hábitos no trânsito. Muito importante isso mesmo, porque a gente vê que está cada dia tendo mais acidentes e tal. É com essas ações que vamos diminuir sim. Conscientização, né pessoal?